Quem é Valdir Alves Vazmute? Muito bem, Valdir Alves da Silva Vazmute é um menino que cresceu na Vila Araçá, no Capão Rasa, em Curitiba, nascido em Curitiba e sempre esteve ligado à parte de artes. Desde pequeno cantei em Orfeão Infante Juvenil de Curitiba, estudei instrumentos musicais, partitura, teoria musical e um dia o meu pai Manuel Alves da Silva, que era funcionário da Universidade Federal do Paraná, conversou com o Biduski, era um aluno de medicina, o qual trabalhava na Rádio Cruzeiro do Sul e através do Biduski eu consegui ter acesso então ao serviço, ao trabalho dentro da Rádio Cruzeiro do Sul, que na época era na Barão do Rio Branco, próximo à PRB2, e junto à Cruzeiro do Sul também tinha a Rádio Guaracá. Então, com a Rádio Guaracá e a Cruzeiro do Sul, volta e meia eu fazia folga na técnica em ambas as rádios e fiquei dos 13, talvez 12 anos até 21 anos trabalhando em rádio aqui em Curitiba. 21 anos. A primeira emissora que você trabalhou então foi a Rádio Guaracá? A princípio não, foi a Cruzeiro do Sul, mas as duas eram no mesmo andar, ali no edifício próximo a Hermes Macedo, na Rua Barão do Rio Branco. É, e era do mesmo proprietário, né, o Silveira e tal. Sim. E ali havia uma coisa interessante que era que a Cruzeiro fazia um rádio musical, como faz a Ouro Verde hoje, Calminho, não sei o quê, e agora a Cá fazia um rádio super dinâmico com esporte, notícias, entrevistas, etc. Então a gente passava correndo pelos corredores e os locutores, a gente tinha o Luiz Pichetto, que trabalhava ali, tinha, muitos falam Piquetto, não sei qual é o certo mesmo. Então, naquela tranquilidade deles na porta da rádio ali, a gente correndo que nem doido. Mas fale mais sobre a tua vida. É, eu lembro que na Cruzeiro do Sul, o diretor, eu acho que era o Euclides Cardoso, e também tinha o Antônio Carlos na discoteca. Antônio Carlos Rocha. Isso, Antônio Carlos Rocha, que desenvolviu, então, essa linha de uma classe mais, vamos dizer, classe A, né, algumas músicas bem diferentes daquelas que normalmente estavam em sucesso. Eles tinham uma visão, assim, da música popular brasileira bem mais aprimorada. E ali, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com, às vezes, com o Berlamino Gabriela, que foi uma experiência muito grande na minha vida, ter estado com eles e tantas pessoas com quem a gente conviveu nessa época, até a Rádio Cruzeiro do Sul mudar, então, para a Praça 19 de Dezembro. Então, eu lembro que foi uma oportunidade interessante que eu acabei ficando com o primeiro operador de áudio lá na Praça 19 de Dezembro. E ali a emissora ficou por alguns anos e passou para o edifício Acácia, na Praça Zacarias. Trabalhei alguns anos e voltei para Guairacá, e a Guairacá havia mudado, umas três quadras abaixo, mais perto da estação ferroviária. E estava junto com a tribuna do Paraná, o estado do Paraná, ou seja, o Grupo Pimentel havia adquirido a rádio. E, então, em 68, eu fui para a Barão do Rio Branco novamente. E foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer Lauro de Oliveira. Na verdade, eu não sabia que era o Lauro de Oliveira. Sabia que era o Paulo Branco. E uma das coisas interessantes que ali aconteceu é que, até os 16 anos, eu tinha uma dificuldade imensa em falar o L e o R, mas eu não sabia disso. Eu imaginava que eu falava tudo certo. Eu falava corretamente, até que chegou o Paulo Branco e me falou o seguinte. Agora, cara, você vai falar daqui para frente certinho, correto. Eu vou te ensinar. Você vai aprender a falar o R e o R. Mas o L, o R, 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 é a mesma coisa? O Paulo Branco dizia assim, fala L, R, não é R, é L, R, R. Enfim, duas horas depois, eu acho, mais ou menos, calculando hoje, eu acabei saindo da Barão do Rio Branco, subindo em direção à Rua Barbosa, saltitando mesmo e falando laranja, laranja, pela primeira vez na vida. Então, Paulo, talvez você não lembra desse fato, desse efeito, mas é algo que marcou na minha vida. E graças a essa mudança, hoje eu trabalho com corais, dou aulas de técnica vocal, canto. E graças a essa tua decisão de fazer com que eu conseguisse falar, pronunciar essas palavras, essas letras corretamente, eu consegui ter um sucesso na vida ensinando outras pessoas a cantar, a falar. Foi muito bom. É, a gente passa um tempo distante dos colegas, de trabalho, amigos, por vários motivos, e é o que vai acontecer com essa turma jovem que está aí, na escola, nos cursos técnicos ou nas universidades. E depois de formaturas, aquela festa bonita, cada um segue o seu caminho e sabe lá quando vão se encontrar de novo. E eu realmente não lembrava dessa passagem com você, você que me falou, não me lembrava nada disso, né? E foi gratificante. Aí nós reencontramos, assim como eu reencontrei o vacio, depois da temporada que eles estevem em São Paulo e aquela coisa lá toda. Então, estamos aqui juntos, novamente. Você disse que trabalhou até os 21 anos, né? E foi sempre Guairacá, Cruzeiro, tem mais alguma rádio? Verdade. Acontece que após a Guairacá ter ido para o Parque das TVs, lá no Alto das Mercês, então foi a época que eu tive que ir para o quartel, para o Exército, então fiquei um ano no Exército. Quando retornei, já estava então como... junto com a TV Iguaçu, a Rádio Guairacá junto com a TV Iguaçu. Então, eu trabalhei um curto período de tempo ali nesse local e após isso eu acabei indo para os Estados Unidos e depois, na volta, então, acabei tomando outros rumos. Não voltei mais para o rádio. Então, o último trabalho em rádio foi nas Mercês, na Rádio Guairacá... Não, Rádio Iguaçu. Exatamente, Rádio Iguaçu. É, porque eles aproveitavam todo o material que o Grupo Aumentar comprou a Rádio Guairacá. E aí, depois, ficaram seis meses fora do ar, a gente ficou recebendo numa boa e tal, e eles montando o estúdio lá. Quando ela voltou para o ar, já voltou com o Rádio Iguaçu, com o equipamento da Rádio Guairacá. Aí você voltou dos Estados Unidos e partiu para outras coisas. É, como eu sempre estive ligado à música, então eu teria que tomar uma decisão, ou continuar em rádio, ou enfim. E surgiu a oportunidade de ir a Pato Branco. E eu, como voltei dos Estados Unidos, queria conhecer um lugar que eu não tivesse nenhum contato, que eu chegasse lá do zero. E, chegando lá, trabalhei... O meu plano era ter ficado até o final do ano, e foi o que eu fiz. Mas, no final do ano, o pessoal duplicou o que eu ganhava, e conseguiram me assegurar por mais um ano. No ano seguinte, quadruplicaram aquilo que eu ganhava, e acabei, de seis meses, ficando por lá por 20 anos. Eita! É. Então, daí, criei ali em Pato Branco o primeiro coral misto, que não havia na região, com exceção de Beltrão, Francisco Beltrão, que havia criado um coral, e já havia dois anos. Então, após dois anos, daí, consegui firmar um coral misto na cidade de Pato Branco. Daí, gravamos LPs na época, fizemos apresentação aqui no Teatro Guaíra, viajamos todo o oeste e o oeste do Paraná com esse coral, e daí tivemos o coral também Infanto Juvenil, da mesma empresa, a empresa Catani, de transportes coletivos, que mais tarde, essa empresa se dissolveu em cerca de 12 pequenas empresas, então, não conseguiu mais manter esse trabalho. Mas foi uma época muito importante. E eu, então, criei a Escola de Música Everly, e com essa Escola de Música, comecei a produzir material e trabalhos, cursos, e é o que eu tenho feito, então, até hoje, através dessa escola. Então, faço projetos em vários municípios, onde eu vou durante um ano, ensino a teoria musical, a técnica vocal, o cantar. E com essas pessoas, nós juntamos, do gosto deles, músicas que eles gostam, e com o material, com as ferramentas que estão disponíveis ali, nós criamos, então, um trabalho final, através de um CD ou de um DVD, como mostra desse curso. E é algo que já vem, tem sido feito há vários anos, e foi bom. Então, não que se torne um trabalho altamente profissional, na verdade, não tem, são tudo pessoas amadoras, mas um trabalho de um valor muito grande no lado pedagógico. E onde é que entra a família? Casamento, filhos do Dentinho? Esquecemos de falar aqui, não podemos esquecer. Era Dentinho. Ninguém conhecia ele para o Valdir, nada, era o Dentinho. É o Dentinho, é verdade. Acabou sendo conhecido como Dentinho. Muito bem. A família, eu tive no primeiro casamento dois filhos, que também tocam e canto muito bem, e mais tarde, então, no segundo casamento, mais um casal, que é o Emanuel e a Nadine, que desde pequeno, também com o primeiro casal, aprenderam a tocar flauta, a cantar. Então, nós, volta e meia, fazemos até algumas apresentações. e estava esquecendo de dizer que, dentro desses trabalhos de música, eu acabei ganhando concursos no município de Pato Branco e também de Mangueirinha, dos quais eu sou autor do hino do município. Então, algo que foi um sonho para mim, que quando eu estudava em Curitiba, a professora falou que o hino do Brasil era feito por Osório, pelo da Silva, né? E do Paraná era do Bento Mussurunga, de Curitiba era Bento Mussurunga, e eu pensei, mas não sobrou nada para mim? Mas eu tinha sete anos, nem estudava música. Mas, enfim, foi um sonho realizado, uns 20, 25 anos mais tarde, então, se tornar autor de um hino de município. Foi gratificante. E agora você reside mesmo em Chapecó? Hoje estou residindo em Chapecó, fiz curso de letras em inglês, e literaturas na faculdade até o quinto período, e trabalho, então, com letras, com arranjos musicais, e mantém, então, essa escola em Chapecó, mas é, vamos dizer assim, o que eu trabalho mesmo são nos municípios, então não é mais aquela escola tradicional, num edifício onde você recebe os alunos, e a cada aluno, cada grupo, não. Eu vou trabalhar no local, ou na igreja, ou na associação, ou na Casa da Cultura dos municípios. Legal. E a tua família veio com você até o estúdio do Bacil, e vão cantar alguma coisa? Ah, mas podemos, seria até muito bom eu poder deixar, porque nós hoje somos, vamos dizer assim, quase que um só. Nós trabalhamos, nós vivemos, convivemos, e aproveitamos esse tempo antes que eles já tomem o rumo deles. Então, enquanto é possível, nós cantamos juntos, ensaiamos juntos, damos aula juntos, é muito bom. Sabe que tem uma frase que eu vi uma vez, e repito sempre no meu trabalho, no blog que eu mantenho, e gravei muito, e gravo muito aqui para o Bacil, que diz assim, as coisas mais importantes da vida não são coisas. Então, à primeira vista, você fica meio, né? Depois vai estudando ela direitinho. Então, veja bem, este fim de ano, para mim, estou tomando conta da tua entrevista, eu recebi um cartão fantástico do meu filho José Daniel, eu recebi a visita de vocês, cantaram na minha casa, ficaram um tempo maravilhoso com a gente. Hoje, no último dia do ano, estamos exercendo a nossa profissão, e é engraçado que trocou alguma coisa aqui, está trocada, porque você tinha que estar do outro lado do vidro, do atuário, como a gente chama, o operador de som. Agora ficou só o vacio daquele lado. Mas ele vem para cá de vez em quando também. É, ele fala bem, e tem uma voz boa, mas, sabe, se apega à parte técnica, ele nunca se preocupou com essa parte de locução e tal, mas eu estava ouvindo esses dias um depoimento dele, então é uma voz muito boa, aquela coisa toda. Assim que eu dou graça a Deus, está com a voz, não digo muito boa, mas aos 82, eu acho que está razoável. E você que tinha que estar do lado de lá, está do lado de cá. Mas, no fundo, estamos exercendo a nossa profissão de radialista, e eu quero morrer exercendo essa profissão. Por isso, o blog é a minha rádio. Que bom, que ótimo. Vacio, mais alguma coisa, minha filha? Fez sinal para nós aguardarmos. Certo. Esqueceu alguma coisa? Olha, quem quiser visitar uma página que eu mantenho sobre os trabalhos é www.corais.mus.br Mus de música. Sim. Essa página que tem as informações. Eu não sei se você sabe, eu não te falei, o Vacio me cobrou isso, que você tem uma página no site do Rádio do Paraná. Ele me comunicou, inclusive, já visitei a página por várias vezes, matando saudades, procurando o nome de pessoas que a gente se encontrou na vida, né? É. E pode ser que, então, foi antes dele ter colocado a página, mas agora vou já procurar novamente. Sim, essa página nasceu quando você mandou um trabalho para mim, eu repassei para o Vacio, e ele publicou. Então, foi publicado no blog, paulobranco.com, e no site O Rádio do Paraná. Ups, que bom. Vamos dar um intervalozinho aqui para falar sobre o site do Rádio do Paraná. É um dos mais importantes que nós temos, se não o mais importante da atualidade, no Rádio do Paraná, porque o Lustosa tem um site muito bom. Agora, acontece que eu, que cheguei aqui em 64, sou do Rio Grande do Sul, eu conheci a rádio PRB2, que fez um rádio fantástico no Brasil, na época, olha, uma coisa, nem a Rádio Nacional, mas faz o que eles faziam. Então, era a Rádio Nacional, era a Rádio Clube, fazendo rádio teatro, shows, entre lá no site do Bira do Lustosa, que você vai ver tudo isso. Mas, parou ali, a história. Parou na Guaracá, Marumbi, aquele que o Bira teve, essa capacidade de trazer, uma gravação, uma foto, dificilmente alguma coisa daquela época, que a gente fazia, coisa importante, se nós não temos. Então, começou uma nova história dali, a partir da PRB2 para frente. E ela está super mesclada, porque você não pode hoje falar de todas as rádios de Curitiba, não dá para conhecer todas, ouvir todas e dizer alguma coisa. Por isso, esse site é importante. E mais, no site do Vasil, tem já prontinho lá para você gravar a sua mensagem, o seu depoimento, está lá, quem é de rádio, quem se conhece, e hoje todo mundo conhece isso, é uma tecnologia nova, clicou lá, gravando, pronto, grava o teu depoimento, o que você quiser, e envia para o site. Na mesma hora, já está lá no site. Está um trabalho espetacular. Então, esperamos que esse pessoal que estão ouvindo a gente nesse momento, usem esse trabalho, enriqueçam o site, porque, olha, o que me consta é o único que está preocupado com isso e dando andamento às coisas. Assim como aquelas pessoas que têm raridades em casa, gravações, fotos, e ficam guardando aquilo, do que não sei o quê. Amanhã e depois ele morre, que naturalmente todos nós vamos morrer, né? E fica isso jogado aonde? Morre parte da história. Isso é, vai para o lixo, o que a família vai fazer com isso, ao passo que, se ele tivesse mandado para o rádio do Paraná, ficaria ali para sempre. Então, é importante que as pessoas que têm esse tipo de trabalho enviem para a gente. E agora, doutor Vacinho? doutor Sacajosa, não é não mãe e vem